Música Desde o início dos trabalhos com a cultura do abacaxi, a parceria com produtores e com outras instituições sediadas em Itaberaba é o forte do trabalho de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia que a Embrapa realiza na região. Os resultados foram tão bons que deram origem a uma cooperativa de produtores e a uma fábrica de processamento de frutas. Música Desde o início dos trabalhos com a abacaxi na Chapada Diamantina, a Embrapa mantém parceria com outros órgãos e instituições. É o caso da extinta empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, hoje Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão, Bahia-Ter. O engenheiro agrônomo Alberto Alves, extensionista da Bahia-Ter, estimula agricultores a utilizarem a silagem do abacaxi na alimentação do gado, principalmente durante a estiagem. Nós temos pelo menos quatro meses de ausência de forragem a nível de campo. Então, utilizamos a palha do abacaxi, como também utilizamos a palma forrageira. Ela é misturada com concentrado e com farelo de milho, mas tem 25% de proteína bruta. Essa é a principal vantagem da palha do abacaxi para a palma forrageira, que tem somente 10%. Ela pode ser armazenada, como estão vendo, nesse silo, um silo simples aqui, trincheira simples. Esse silo tem aproximadamente 30 dias. Pode ser de um mês a um ano. No mínimo um mês para que haja fermentação e o ideal é ficar até um ano. Pode ser usado no gado de corte ou no gado de leite. Agora, é economicamente viável para o gado de leite, porque de qualquer forma tem custos agregados para você conseguir esse material. Ele consome normalmente quando vai ser feito tirar o leite do animal. Nesse caso aqui, nessa propriedade, são duas vezes ao dia. Para o produtor de leite, é o baixo custo, é boa palatabilidade e fornece energia e proteína de forma adequada para o rebanho bovino. Normalmente é utilizado o abacaxi no pastejo direto ou também em forma de silagem. Mas ele usa... Qual é a vantagem principal? É que você acaba todo o cemitério que existe de pragas e doenças na cultura do abacaxi na destruição da soca. Um dos agricultores satisfeitos com a experiência é Josley Cedrás Bastos, do povoado de Lagoa Grande. Bom, a gente fez um silo, comprou lonas adequadas, comprou o maquinário adequado, a máquina ensiladeira, o trator. E isso compensou, com o passado tempo, compensou com o leite produzido, deu para se pagar as contas, deu para se ajeitar tudo direitinho aí. Antigamente, com restos culturais, a gente deixava lá na roça mesmo perder. Largava lá, secar, tomar conta. Hoje a gente utiliza tudo e até ajuda no desenvolvimento de pragas lá na lavoura. E o valor, em real também, duas vezes, no abacaxi e na silagem, para o leite, para o animal. Morador da zona rural de Bom Viver, Antônio de Santana Santos, foi um dos primeiros produtores parceiros da Embrapa no município. A gente plantava leonal, assim, clandestino, plantava de todo jeito, de toda condição. Depois da Embrapa chegou, começou a se aperfeiçoar o plantio. Aí a gente investiu mais em química, em adubação, adubação mais de fundação. A gente sempre adubava depois do plantio. Depois da Embrapa, a gente aprendeu a adubar antes do plantio, primeiro com fósforo. E o andensamento também, a gente aprendeu muito com o andensamento. A gente plantava aqui nove mil, oito mil pés na tarefa. Hoje a gente planta dezoito. A técnica Embrapa trouxe do andensamento. Ele descobriu que o abacaxi andensado, a produção até dobrava. E como que aconteceu? Quer dizer que a gente plantava abacaxi visando qualidade, fruto de três quilos, quatro quilos. Mas no começo não era tão interessante essa qualidade de fruto. O padrão limita do comércio é de um quilo e meio, um quilo e setecentos para trás. Ou até um quilo e duzentos, um quilo e trezentos. Portanto, andensando a planta, a gente chegou a esse patamar. Antônio foi um dos 23 agricultores que no ano 2000, diante dos bons resultados da produção e pensando na sua própria sustentabilidade, criaram a Coopaita, atual cooperativa agroindustrial de Itaberaba. Outro produtor parceiro da Embrapa é Valdomiro Vicente, primeiro presidente da cooperativa, que lembra o início da cultura na região e a fundação da Coopaita. Devido às nossas condições de semiárido, ele nasce consorciado com o caju. Uma ideia que a gente tinha, plantar caju e entre as linhas a gente colocar o abacaxi. Mas isso inverteu. Quando se viu que o abacaxi tinha mais resultado do que o próprio caju, aí a gente começou a focar o abacaxi. Mas quando é que eu entro nessa história? A gente, pequenos produtores, em 2000, 99, 2000, a gente chegava a vender a nossa produção. Quem colocava o preço eram os compradores que chegavam na cidade. Eles chegavam a leiloar as nossas frutas. Ele olhava a roça de um, fechava verbalmente, de boca, fechava com um, depois olhava a roça do outro, era melhor, ele já não pegava mais aquela. E aquela, quando estava apertada, devido ao fruto ser perecível, ele colocava o preço que eles queriam. Muitas vezes nem pagava o preço de produção nosso. Isso em 2000, a gente começou a dizer, Poxa, vamos fazer uma associação ou um grupo que possa. E a gente voltou a conversar com as instituições, na época a Emater Bahia, pessoal de prefeitura. Foi às instituições, aos órgãos, e a gente decidiu, então, montar um grupo de 20 pessoas, isso em 2000. Quando chegou em 2006, aí nós criamos o Grupo Gestor do Abacaxi. Esse Grupo Gestor deu para nós um fortalecimento nessa cadeia produtiva, porque ela uniu várias instituições. Primeiro, a Embrapa, como pesquisadora, a Emater, que estava na linha de extensão, lá, apoiando a gente. Depois, nós tínhamos a prefeitura, tínhamos o Banco do Nordeste, as instituições financeiras, a DAB, né, e outras. Então, todas as instituições da localidade, elas conversavam entre si. E quem levava isso, quem fazia a coordenação, era a cooperativa e o Sebrae. Nós chegávamos a comercializar direto com as Seasas. O nosso intuito era chegar ao fornecedor final, no caso, no supermercado. Mas devido à nossa sazonalidade, a gente só consegue chegar no Seasa, porque o Seasa compra e distribui. O maior gargalo ainda está na venda. A forma de produção, nós evoluímos bastante, mas a parte de venda, esse é onde a gente precisa melhorar a parte de venda e gestão. Para agregar valor às frutas de baixo valor comercial, a Colpaita implantou, em 2011, uma fábrica processadora de frutas e passou a vender o fruto desidratado para indústrias de barras de cereais do Sul e do Nordeste do país. Na época, a Embrapa colaborou com cursos de boas práticas de higiene para grupos de mulheres dos produtores e se tornaram multiplicadoras. Hoje, a fábrica tem sua marca própria de barras de cereais, seis empregados fixos e mais sete temporários na época de safra, que recebem por diária. Durante a entre-safra, acontece o processamento de banana em menor quantidade. O abacaxi in natura é vendido pela cooperativa para os estados do Sudeste e do Sul. No Nordeste, existem clientes em Salvador. A receita da semana foi elaborada pelos acadêmicos do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Eles utilizam grãos que são resultados do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. Veja o passo a passo para elaborar um pão feito à base de soja e saiba ainda como triturar os grãos. Olá, meu nome é Jerônimo Barbosa, eu sou acadêmico do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas e no programa de hoje nós vamos fazer uma formulação de um pão utilizando soja triturada. Para a elaboração do pão de soja, nós vamos precisar de 400 gramas de farinha, 200 gramas de soja triturada, 50 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 3 gramas de fermento biológico e 200 ml de água. Para preparar a nossa soja triturada, primeiramente a gente tem que pegar o grão da soja cru, a gente vai deixar ele macerando em água por aproximadamente 2 horas, ele tende a dobrar de volume devido à absorção da água. Depois que essa soja estiver macerada, a gente vai escorrer essa água e colocar ela para cozinhar em uma água que esteja fervente por aproximadamente 15 ou 20 minutos. O resultado do nosso cozimento seria essa soja aqui e a gente vai utilizar essa soja então para triturar e fazer o nosso pão. A trituração pode ser feita em um mixer ou em um liquidificador. Então aqui nós temos a nossa soja triturada, que vai ser utilizada na elaboração do pão. Agora que nós já temos a soja triturada, nós vamos passar para a mistura dos ingredientes. Em uma vasilha contendo a farinha, nós vamos adicionar a soja triturada. O açúcar, o sal, o fermento biológico. Agora nós vamos adicionar a água morna até obter uma mistura homogênea. É importante que essa água não esteja muito quente para que não venha a danificar as leveduras que vão fazer a fermentação do nosso pão. Bom, agora que nós adicionamos a água, é necessário que a gente fique homogenizando essa massa até que ela fique com uma textura uniforme. Como na nossa formulação não foi adicionado nenhum melhorador de farinha ou outro aditivo, é importante que essa quantidade de soja ela não ultrapasse 30% da quantidade de farinha. Porque como as proteínas da soja são diferentes das proteínas do trigo, ele não forma a mesma rede tridimensional do glúten que vai favorecer o crescimento do nosso pão. Bom, agora que nós já temos uma massa bem homogênea, nós vamos deixar ela crescendo por aproximadamente uma hora ou até que ela dobre de volume em uma forma previamente untada ou com papel manteiga. Essa forma pode ser colocada em um forno que seja pré-aquecido ou em uma bacia com água morna. Bom, agora que o nosso pão ele já dobrou de tamanho, nós vamos colocar ele para assar em uma temperatura de aproximadamente 180 graus por uma hora ou até que ele fique dourado. Após aproximadamente uma hora, o nosso pão está pronto e a gente pode retirá-lo do forno. O pão, então, ele está pronto para ser desenformado. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco através do e-mail abaixo. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs E se você quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Me quedo abrindo